Eu já saúdo o Lisca, que pra mim é uma satisfação poder estar participando de um programa junto com o Lisca, que é um dos personagens que eu mais admiro no futebol. Eu me peguei olhando os bastidores do Vasco na estreia do Lisca, o ano passado, e eu fiquei 15 minutos olhando os bastidores do Vasco pra ver o Lisca e tal. Então assim, eu tenho uma amizade com o Hernani Campelo, que eu tenho uma relação familiar com o Lisca. Muitas vezes a gente falava sobre... A vontade do Lisca também de treinar o Inter acabou pegando uma fria lá. Se existe alguém que não tem culpa nenhuma do que aconteceu é o Lisca. Então acho que isso aí nem merece estar no currículo dele esse episódio, que não entrou lá mesmo de coração pra ajudar. Enfim, não tinha muito o que fazer. Mas é a minha esperança agora, né? Eu sei que o percentual tá alto, mas é a minha esperança. Fiquei muito feliz quando o Sport acertou com o Lisca. Que ser.